O crime foi denunciado por uma das vítimas no dia 29 de outubro do ano passado. Nelson Lopes, de 44 anos, foi preso por um mandado de prisão. O pedreiro era acusado de estuprar a própria filha e ainda ter com ela duas crianças. Exatamente. A filha, cansada de se submeter às práticas sexuais do pai, deixou a residência, passou a residir com uma amiga. Essa amiga convenceu a ela que noticiasse o fato, a autoridade, e foi aí que ela procurou a delegacia de polícia. Na delegacia de polícia, ela informou que desde os 15 anos de idade, vinha sendo estuprada pelo pai. De imediato, após verificar a procedência daquela informação que ela estava passando, representei pela prisão preventiva do pai, foi concedida a ordem judicial e foi cumprida. Ele permanece preso. Naquele momento, a gente pediu também a coleta do material para a confrontação, para ter certeza de que realmente ele era o pai dos dois filhos da própria filha. No início dessa semana, saíram os resultados dos exames de DNA, que comprovam que, além de avô, o pedreiro seria também o pai dos próprios netos. O que comprova que realmente ela foi vítima durante dois anos de estupro cometido por ele. Estupro por quê? Porque, para a prática sexual, ele ameaçava a vítima, dizendo que mataria as duas irmãs dela caso ela não submetesse ao fardo. No dia em que foi preso, quando a polícia foi até a casa para cumprir o mandado de prisão, o acusado foi pego de surpresa. Ele estava na cama com a filha mais nova, uma menina de apenas 14 anos. Isso, uma equipe da sessão de investigação da Delegacia de Pontal do Paraná, realizou uma campana para ter certeza que aquele endereço era de fato o endereço do investigado. Quando deu seis horas da manhã, essa equipe ingressou na residência. Foi um ingresso velado e, em decorrência desse fato, foi surpreendido o capturado, deitado na cama com a filha mais nova de 14 anos. O acusado de estupro permanece preso? Ele permanece preso porque ainda subsistem os requisitos para a prisão preventiva dele. E a filha continua abrigada, ela e as duas crianças, que são frutos dessas relações sexuais que ela manteve com o próprio pai. Legenda Adriana Zanotto